Eu estou muito feliz por essa volta, é sempre bom voltar com o ouro, quando a gente fica muito tempo parada a gente não sabe como é que vai ser, como é que vai ser a volta, e deu tudo certo, eu acho que ainda não estou no meu 100%, tem muita coisa ainda para ajeitar, mas é um passinho de cada vez, é voltar para casa, arrumar o que tem que arrumar, mas eu saio daqui muito feliz pela minha vontade, pelo meu esforço, pelo como foi a competição, e por essa volta aí maravilhosa, me deu muito mais força para poder continuar e buscar o meu Deus. Obrigado. 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 A gente está aqui no momento, o campeão de 2021, a Ana Kalei Harris, e a 지금 campeã de mundial, a Ana Mayra Aguilar. A missão, sim, está hoje, está a chance, sim! A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.